Fala aí galera, que eu vou ensinar essa caixa, minha prima vai gravar pra mim, eu andando de bicicleta, e essa bicicleta é grande galera, é grandinha até, e era maior, aqui ó, a macha, que eu não uso, ó galera, não é a macha da macha e o urso não, tá, é a macha daqui, os freios, de boa, tudo, ó, novinha, novinha, grava aí Laura, pra mim, grava, vai, grava, oi gente, eu sou Maria Laura, princesa e carinha de anjo, se liga, vai lá no meu vídeo, o nome do meu vídeo é Bianca Pereira de Souza, não, é só Bianca Pereira mesmo galera, é Bianca Pereira, agora me grava, tá, e agora eu vou gravar o João, galera, assim, eu puxei a parte mais do que, eu puxei a parte bonita da família, ela não, ela puxou, eu puxei também, ela puxou a parte feia da família, ô, parem, é triste, é triste galera, é porque ela puxou a parte feia da família, para João, galera, é parte muito feia da família, ô, tá brincando contigo, ai, eu tomei uma joelheta, não, você tomou uma rodada da minha bicicleta, Bicicleta, minha bicicleta tá brava, bicicleta do Pedro, né, não, é minha, é? É minha, é minha, alguém mandou mensagem, dona Amara, deixa aí, não para o vídeo, galera, te ligando ali, gente, eu vou entrar nele, ele é muito rápido, ó, gente, vou te mostrar, ele dá aqui, Deixa eu colocar mais, olha ele vindo, Gente, ele já é pequenininho, Tia, ô, João, tia, João, alguém tá mandando, ih, a tia Amara mandou duas vezes mensagem, Continua me gravando, gente, eu tô aqui, É, ela tá aí gravando, Eu tô aqui andando, Eu sou a... Qual o nome, qual o nome, Qual o nome daquele negócio Que a gente fica gravando? Celular? Não Câmera? Não Youtube? Não Câmera do Youtube? Não Câmera do Youtube? Não, que tipo, a gente é aquele negócio... Tipo que a gente... Aquele negócio que é tipo... Cândera? Não Câmera? Não Ah, isso aqui eu não sei não, E o que importa é que o João tá aprendendo a andar de bicicleta, Não, nada, eu já sei andar de bicicleta, Mas só abaixou o banco porque ele não sabia, Não, na verdade eu tô aqui, tava muito alto pra mim, É mesmo? Vou sentar aqui, gente, Vou sentar, né, porque eu preciso de sentar, Esse daqui é o meu primo, Miguel, Meu irmão É, irmão do João O João tem três irmão Três irmão não, dois irmão Ó, tem o Miguel, o Pedro e ele mesmo Só que o meu irmão, Pedro, ele não tá aqui no momento Ele tá na casa da minha avó Galera, ó, mudei a marcha de novo Pra que mudar a marcha? Acabei de mudar, agora eu vou mudar pela última Pra que mudar a marcha, o João? Mache o urso Não, Laura, a marcha é pra você andar melhorzinho Ó, caramba Mache o urso? Caraca! Gente, esse é o canal do João João Relaxante nessa cara É só relaxante nessa cara É só relaxante nessa cara É só relaxante nessa caixos Só relaxante nessas caixos? Relaxante nessa caixos Relaxante nessa caixos Galera, o nome do meu canal é relaxante nessa caixos Relaxante nessa caixos Relaxante nessa caixos É, mas galera Cachos Dá muito like, né, esqueçam de dar o like Dá muito like Não, eu já falei Eu já falei É mesmo Eu já falei há muito tempo Quanta meta? 10 mil Que isso? Mil é baixinho É, 200 mil likes 200 mil likes 200 mil likes 10 mil likes Ele caiu, gente, vocês nem viram João 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 Proença João Gabriel Amaral Proença Anaral Você também é Proença? Não João Eu sou o Caguna João Gabriel Amaral Caguna Vou tirar do vídeo Um, três Um, dois, três Obrigado.